Fala galera, aqui é o Engenheiro Alex, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo. Hoje eu trouxe um assunto um pouco polêmico, eu quero trazer para você a seguinte reflexão. Alex, qual que é o caminho mais rápido para eu quebrar a minha empresa na higiene civil? Bom, é um assunto que a gente deve tratar com a devida importância. Muitas pessoas, muitos engenheiros e arquitetos saem para o mercado, desejam empreender, prestar serviço como autônomo, abrir a sua empresa, só que muitos desses profissionais acabam entrando naquelas famosas estatísticas do Sebrae, onde a cada 10 empresas, 6 fecham as portas antes de completar 5 anos de vida. Alex, então qual que é o caminho mais rápido para eu quebrar a minha empresa? O que essas pessoas, o que esses engenheiros e arquitetos têm em comum, é que eles focam somente na parte operacional. Eles focam tanto na parte da execução de serviço, que esquecem de dar um passo para trás e analisar os importantes pilares que compreendem a elaboração do serviço, a prestação do serviço como uma empresa e não apenas como um profissional capacidade tecnicamente para executar um determinado serviço. Então focar somente no operacional, por melhor que você seja tecnicamente, pode ser o caminho mais rápido para você quebrar a sua empresa. O que eu sugiro para você é, você é um profissional que definiu o seu área de atuação, quer trabalhar com projetos, quer trabalhar com construções e reformas ou laudos e perícias, seja o melhor nessa área de execução, seja o melhor na sua área de atuação. Mas também, você como um profissional autônomo e empreendedor, você tem que dar um passo para trás e ter tempo de qualidade para você focar em outros importantes pilares que não é só a execução de fato do serviço. É importante? É. Mas existem outros pilares tão quão importante como esse da parte da execução. E eu trouxe aqui uns pilares para você deixar aí na sua mente para ver se você está dando a devida atenção igualmente como você dá na execução do serviço. Um pilar super importante é metas de planejamento. Se você não está focado em crescer a sua empresa, se você está focado apenas na execução do serviço, quem que está fazendo a gestão financeira da sua empresa? Então repare que são pilares importantes que merecem a devida atenção. Um outro pilar que é muito negligenciado é o marketing. Muitos profissionais, eu também me deparei com isso no início da minha carreira, focado ali executando serviço, acompanhava realmente de perto ali a obra, comprava material, lidava ali diretamente com a mão de obra. E quando acabava esse determinado serviço, só então que eu me dava conta que não tinha nenhum outro serviço para começar. Por quê? Negligenciei a parte de captação de clientes, negligenciei a parte de marketing, porque eu estava tão ocupado na parte operacional que eu não tinha tempo, não dava tempo. O dia a dia ali, a parte de execução do serviço, isso consome muito tempo que não permite que a gente dê um passo para trás e analise a empresa como uma coisa mais ampla, analisando outros pilares tão quão importante quanto essa parte de execução. Quando termina o serviço e você não se dá conta que não tem outro para começar, você tem que realocar a mão de obra. Às vezes tem que devolver o material que estava alugado e que você poderia reaproveitar em outro serviço só pelo simples fato de não ter dado atenção na parte de captação de novos clientes. Então repara que a gente já listou aqui quatro pilares super importantes sem ser de execução. Metas de planejamento, gestão financeira, parte de marketing de captação de clientes e crescimento estratégico aí da sua empresa. Então eu sugiro que você analise agora o que você pode fazer para dar um passo para trás e analisar o seu negócio, a sua carreira como autônomo de maneira mais ampla para você se tornar um profissional mais preparado para ter melhores resultados aí na sua carreira. O que tem em comum, o que as pessoas que quebram a empresa tem em comum é que eles focam somente na parte operacional e não tem tempo para focar nesses outros pilares tão importantes quanto a execução que eu comentei com você. Então se você se vê engolido pelo dia a dia, engolido pelo serviço, sugiro que você você tenta analisar friamente, após um dia de trabalho, para, analise friamente, o que que você pode fazer minimamente para sobrar mais tempo para você dar atenção a outras áreas tão importantes quanto a execução aí na sua carreira. Pode ser contratar um estagiário, pode ser contratar um parceiro, pode ser fazer outras parcerias com colegas de profissões. Então são aspectos que às vezes você vai estar tendo um investimento, um gasto a mais nesse início, mas exatamente uma atitude como essa que pode fazer sobrar tempo para você focar mais no crescimento e ter mais serviço, ter mais parceiros, ter mais abundância aí para a sua carreira. Então tente sair somente dessa parte operacional e olhe mais de longe que você vai enxergar que existem muitas outras oportunidades, existem muitas outras possibilidades que quando a gente está muito imerso, infelizmente, a gente não consegue enxergar. Mas quando a gente dá um passo para trás e olha friamente as possibilidades que tem ao nosso redor, fica muito mais simples a gente conseguir melhores resultados na nossa carreira. Mas aí muita gente pergunta, Alex, se eu não estiver acompanhando de perto o serviço, se eu não estiver ali realmente dia a dia, do início do dia até o final do dia, é um pouquinho que eu saio da merda na obra, dar problema com o projeto, como resolver isso? Aqui eu trago para você, para você não ter dor de cabeça, para você não ter problemas com a execução do serviço, o que você tem que ter do seu lado são profissionais com extrema qualidade, profissionais realmente capacitados que você possa confiar em deixar a responsabilidade com ele pela execução do serviço para que você possa acompanhar outros aspectos do seu negócio. Geralmente esses profissionais, eles custam mais mesmo. Às vezes você quer economizar, você não está garantindo que o serviço vai ser feito de qualidade e vai continuar te prendendo no serviço por você não confiar plenamente nesse profissional mais capacitado. Então se você realmente quer ter mais tempo, se você quer realmente poder dar atenção para outros aspectos, o profissional de qualidade, profissional capacitado, ele pode fazer isso. E geralmente esses profissionais, eles valem mais e eles se pagam. Por quê? Porque eles não vão te dar dor de cabeça e eles vão te permitir focar em outras áreas. E o lucro que você vai ter em outro serviço, que você agora sobrou tempo, porque esse profissional de mais qualidade está executando o serviço, está acompanhando para você, você vai ter condições de executar outro serviço e esse profissional no decorrer do tempo, ele vai acabar se pagando. Então, ande sempre com pessoas capacitadas, analise agora o que você pode fazer minimamente para aplicar isso aí na sua carreira. Então assim, a gente finaliza esse vídeo, não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo outros materiais que a gente preparou para você, como planilhas, e-books, nossos treinamentos, para você estar sempre evoluindo aí na sua carreira. Um grande abraço e até mais! E aí E aí Obrigado.